Olá, meu nome é Jordana, hoje vou contar a história da linda cidade de Perolândia, no interior do estado de Goiás. Então vamos lá! Era uma vez, em meio às vastas terras do interior do estado de Goiás, surgia uma pequena localidade conhecida como Jamica, fundada pelos esforços de Geraldo Alves Villela. A região era rica em recursos naturais, especialmente na exuberante floresta de Peroba Rosa. A logística dessa madeira era a principal atividade econômica e uma das grandes motivações para o crescimento do lugar, afinal, a Peroba Rosa era amplamente utilizada na construção da recém-inaugurada capital do Brasil, Brasília. Porém, havia aqueles que enxergavam além das árvores majestosas. Com o passar do tempo, a herança mineral e a agricultura experimentaram a fluorescência, resistiram mente para o desenvolvimento da região. Os defensores da homenagem às Perobas prevaleceram e a localidade foi renomeada para Perolândia, como um tributo a essa riqueza natural que impulsionou o progresso do lugar. Ao longo dos anos, o pequeno distrito de Perolândia continuou a prosperar, e em 2 de dezembro de 1971, tornou-se parte do município de Jataí, fortalecendo suas famílias com as cidades vizinhas. A região continua a crescer, impulsionada pela produção de calcário e brita, atividades que se tornaram a base da economia local. Além disso, a agropecuária também desempenhava um papel fundamental no sustento da população, com cultivos de soja, arroz, milho, além da produção de leite e criação de gado de corte. Perolândia estava geograficamente bem localizada, a cerca de 420 quilômetros da capital do estado, Goiânia, nas serras de Caiapó e Rio Verde. O acesso à cidade era possível através das rodovias GOS 516 e 220, que conectavam Perolândia às importantes rodovias BR-364 e BR-158, facilitando o trâmite da produção e a circulação de pessoas. Embora pequena em tamanho, Perolândia possuía uma história política rica e marcante para o Brasil. No ano de 1925, a cidade testemunhou o fim de uma contenda entre civis e governo, um marco histórico que deixou uma impressão duradoura na memória das pessoas. A comunidade de Perolândia era acolhedora e solidária. Em 2010, a estimativa de população era de 2.950 habitantes, pessoas que se orgulhavam de suas raízes e tradições. Assim, ao longo dos anos, Perolândia escreveu sua história, passando de uma pequena vila de herança de peroba rosa para uma cidade próspera e em desenvolvimento, sustentada pela diversificação econômica, riqueza natural e força de sua população trabalhadora. E assim, a cidade de Perolândia continua a seguir, orando seu passado e olhando com esperança para o futuro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.